A cena imaginada na mente da gente é uma cena de filme de terror, uma senhora com metade do corpo para cá, metade do corpo para lá sendo carregada em uma moto com a cabeça tampada por um sapo, sem saber para onde está indo, sem o motivo, sem saber o motivo. Imagina as horas, os momentos de terror mental que essa pessoa passou, imagina o trauma que ela vai carregar para a vida dela, enquanto eles sem o mínimo remorso, como se estivesse fazendo com uma formiga, um rato, algo do tipo. E aí já desperta na memória dos judeus algo tenebroso. Que povo perseguido, né gente? Nossa! E segundo a Bíblia, essa perseguição vai piorar, né? Próximos anos aí. Muitas pessoas, crendo ou não, está acontecendo o que está escrito lá e a tendência é dar uma piorada. Aí me vem a ONU, que para mim é uma das cabeças ali do dragão, falado na Bíblia, né? Na minha opinião, não tem nem como não ser, né? Eu acredito fortemente que é. Vai acabar endurecendo mais aí para o lado do povo israelense. Mas é isso aí, infelizmente, nascemos nessa geração e vamos ter que participar disso tudo. E aí E aí E aí